E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nevis e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou jogar com aquela pistola que saiu um tempo atrás, a pistola dupla. E na minha opinião ela é uma pistola que não é boa, ela é uma pistola jogável. Mas eu resolvi jogar com ela nessa partida porque eu tô gostando de testar algumas armas diferenciadas. Tô gostando de jogar com outras armas que tipo eu não jogava antes e tô achando bem divertido fazer isso. Na minha opinião essa pistola só é boa no dano, a precisão dela é horrível e você tem meio que atirar e torcer pro seu tiro acertar. Mas se você souber usar ela, ela acaba sendo bem boa de se usar. Não melhor do que uma AR por exemplo, de longe, ou uma escopeta de perto, mas ela ainda acaba sendo bem boa. Se você gostar desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e divirta-se com o vídeo. Mano, o guarda-chuva, o glider, eu acho que é um que eu nunca vou precisar comprar porque eu tô usando o meu próprio, mano. Bloquinho de neve. Acho que eu nunca vou precisar comprar um. Tô nem trocando de arma mais, que tipo, tem que esperar a pump carregar. Antes eu trocava pra picareta e voltava pra pump, quando eu não tinha outra arma. Agora tá difícil fazer isso porque minha picareta tá no mouse. E mesmo se eu fizer isso, ainda tem que esperar um tempinho. Só mais treco, ainda não. Tem outro baú aqui do lado. Deixa eu ver aqui em cima. Toma o treco certo aqui, pelo amor de Deus, Neves. Ai, pegaram o meu kill, velho. Eu deixei ele miado. Eu nem ia lootear, tava correndo aqui. Eu deixei ele. 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 Agora acabou, meu. Tem uma trepa aqui, aí tá. Dá os recursos, se você tiver também. Não tem, tava igual eu. Ok, ele tem um cara... O que eu posso pegar aqui, não sei. Precisava de mais recursos mesmo. Vou entrar na casa. E luxar aqui. Quebrar os negócios aqui pra ter recursos. Por que que eu tô lagado? Ai, meu ping, velho. Olha isso. Dois cheiros não morreu. Quero saber por que que eu tô com esse ping horroroso. Tem outro cara aqui embaixo. Pegar o loot daqui. Opa, uma Scar. Maravilha. O maluco tá andando agachado aqui, é isso mesmo? Dentro da casa. Ah não, ele é ali, velho. Ele saiu da casa e foi pra ali. Olha o que aconteceu. Eu já não estou entendendo mais nada. Alguma coisa é meu, ok. Eu já não tô entendendo mais nada. Tava fazendo barulho na casa. O cara tava aqui na frente. Ainda tem outro cara na casa, meu Deus do céu. Ah, ok. Aquele... Nossa, coitado do maluco. Quer ver? Vou ter que fazer uma maldade com aquele ali, ó. Coitado, cara. Cadê ele? Não mata, velho. Pump não mata mais. Olha o dano que eu já causei nele. Eu tô querendo usar essa pistolinha aqui, ó. Tô muito afim de usar ela, velho. Tô gostando. Dá muito dano esse negócio. Coitado, velho. Esse cara aqui enrolou demais. Eu achei que era ele, não era ele. E quando eu achei que não era ele, era ele. E aí eu baguncei e foi tudo. Tem outro aqui na frente já. Calma, menino. Que bagulho é esse que você tá arrumando? Calma. Eu tô afim de dropar a Scar por esse treco aqui. Mas eu não vou dropar não, porque eu sei que tem muita gente que vai ficar pistola. Eu tô afim de jogar com umas armas diferentes. Não quero ficar sempre com a mesma coisa. Tem gente que fica pistola se eu não pego uma Scar lendária, mano. Então eu vou ficar com ela, porque eu já tô com essa pistola dupla aqui. Eu gosto dela que dá muito dano. Às vezes eu acerto dois HS. Como ela não tem 100% de precisão, a precisão é meio bosta. É tipo, na sorte. Você tem que jogar com ela na sorte. Mas quando acerta também, mano do céu, o bicho dói. Vamos até encontrar outro cara aqui. Eu queria pegar aquela outra arma lá pra longa distância. Mas se eu achar uma sniper, eu vou trocar a Scar sem dó, hein. Já tô avisando pra não doer no coração de algumas pessoas aí. Tem 18 caras vivos e a gente tá com 7 kills. Se eu encontrar bastante gente, dá pra fazer uns 15, eu acho. Vamos ver se eu consigo encontrar bastante gente. Olhar em volta, tudo aqui. Até pegar uma fenda pra... Opa, já tem gente aqui. Eu ia pegar a fenda pra ficar olhando de cima. Ah tá, achei que ele tinha morrido de queda. Quase morreu só, mas não morreu não. Você deve ter tomado muito dano naquela queda ali. Ok, tem um rifle de caça, uma RPG. Como essa pistola aqui é horrível pra destruir construção, eu vou trocar esse carro por uma RPG, que eu preciso ter uma arma que faz isso. Não fiquem pistolas comigo. Hum... Aí eu ia usar a fenda. Será que compensa usar ainda? Vamos esperar um pouquinho mais, eu vou dar uma olhada em volta. Ó, tem construção aqui, deve ter cara. Tem coisa ali que não foi luteada. O que será que rolou? Rolou uma treta ali, com certeza. Hum... Queria um carro? Não. Se eu achasse um carro, ia ser bom. Quero encontrar mais pessoas. Vamos pegar isso aqui? Vamos ver se a gente acha mais alguém. Esse é alguém que tá andando no aberto também, né? Se não... Ok, ele tentou me acertar. Safado. Eu não ia conseguir ver ele. Eu olhei pra ele, foi um pouco difícil enxergar ainda. Mas vamos vir aqui? Olha ele ali, mano. Olha o dano que essa bagaça dá. Você roubou meu kill ainda, rapaz? Cadê? Ah, tô vendo. Mano do céu, roubaram o meu kill ainda. Tem que dar aquela luteada antes de ir pro próximo. Como sempre, né? Aê! Essa skin aqui, dessa mulherzinha que eu acabei de matar, eu tinha... Tinha uma dúvida se eu comprava ou não quando apareceu na loja. Eu acho, tipo, legalzinha. Só que o cabelo e a cara dela é muito feio, mano. É a minha opinião, né? Aí eu acabei não comprando. Poxa, era pra eu estar com 10 kills já. Ela pegou o kill de mim. Eu ia usar um kickant ali pra matar ele. Mas ele subiu muito rápido, eu acabei construindo mais. Se eu usasse, talvez eu pegava o kill, mas ok. Ah, deixa eu vir por aqui, ó. Tem que ir pra safe? Ou não? Na verdade, eu vou indo mais pra direita, porque ali é o lugar que eu tava. E eu não achei ninguém. Então eu vou vir pra direita que eu devo achar alguém. Cara, mas eu tô gostando muito dessa pistola. Você viu o tanto de dano que eu tirei dele ali? Acho que eu dei 40, 40 de novo. Depois deu 89 na cabeça. Muito bom, mano. Vou tentar naquele ali agora. Errei, mas ok, faz parte. Errei, mas ok, faz parte. Não sei por que que eu matou naquele tiro ali, mas ok. Deve ter acertado um tiro bem de raspão. Eita, achei que era em mim. Vamos carregar nossas armas antes de ir pra próxima treta. Era de lá que eu tava atirando em mim, eu acho. Queria que tivesse uma pressão boa ela, mano. Porque ela ia dar um dano legal até. Se mataram... Não! Se eu tivesse um launchpad, pelo menos, só tem gigante, mano. Olha só por que que eu não acho ela muito boa. Ela... Você arra muito tiro. É um pouco na sorte. Você põe o cara no meio da sua mira. E o jogo decide aleatoriamente se... Tá afim de acertar o tiro ou não. Nossa senhora! Mano do céu! Deixa eu me curar aqui. Por que que minhas construções estão saindo tão erradas assim, velho? Mudaram alguma coisa. Olha isso! Eu não queria subir aqui em cima e subir. Às vezes eu tô rushando um cara e eu vejo que ele tá construindo rápido demais. Ok! Deixa eu pegar a trap aqui. Porque esse John Wick tá caindo muito. Cadê ele? Desceu? Ah tá! Eu ia tentar pegar ele na trap. Tipo... Se eu tivesse com a trap equipada, eu tive umas três chances de pegar ele na trap. Só que eu não tava com ela equipada. Eu acabei... Não pegando. Tem duas fogueiras. Deixa eu usar a fogueira. Mano! Eu tô esquecendo de deixar equipado na trap. Pronto. Vou deixar equipado. Era pra ter feito um kill bonito ali. Ele entrou dentro da minha construção umas duas ou três vezes. Ok. Dessa vez eu não vou pegar a heavy não. Vou esperar um pouquinho mais. Agora eu vou usar a kickant. Ah! Achei que ia ser um pouco mais emocionante. Eu ia ter que subir ali. Fazer alguma coisa pra matar aquele cara. Ia ser difícil. Mas não. Foi facinho. Muito fácil. Meu Deus. Agora que eu já tô com a trap equipada. É mais caro ali também. Eu acho que eu não finalizei nenhum cara com essa pistola. Deixa o cara atirar lá em cima. Não sei. Deixa eu ver. Dois cliques pra ir pro kickant. E um pra voltar pra trap. Eu sempre olho isso. Porque as vezes eu preciso trocar muito rápido. Hello! Onde tem mais alguém? Quer ver que um é Zé Moitinha. E o outro tá camperando em algum lugar aqui. Ah não. Um ali embaixo. Um pra voltar pra trap. Ok. Mano do céu. Aí finalizei um. Na pistola. Mano do céu. Ouviu o outro. TSM Silvester. É óbvio que é fake né mano. Esses BR achando aqui. Da TSM. Na verdade eu não sei se é fake não. Eu só acho que é. Mas foi uma partida muito boa. O que vocês estão achando dessa pistola? Quero que vocês deixem aí nos comentários. Que eu quero ler os comentários de vocês. Pra gente trocar uma ideia. E aí E aí E aí